Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal Ride It's Lone, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um bocadinho sobre como é que a gente prepara a moto para passar o inverno sem andar, ou praticamente sem andar. Prontos, eu tenho várias maneiras de fazer isso, a maneira que eu gosto mais é, primeira etapa, dar um banhito novo, completamente novo à moto, dar um banhito por completo, limpar tudo, secar como deve ser a moto para ela ficar assim nos trincos, isso é a primeira etapa da minha manutenção para deixá-la preparada para o inverno. Junto dessas lavagens e dessa situação toda, costumo fazer uma limpeza de corrente e lubrificação, para ficar a corrente já mantida durante o inverno, não deixar oxidar a corrente por causa das umidades e aproveitar-se ao mesmo tempo de fazer isso das suas radicações, porque depois vamos lavar a moto e fica tudo nos trincos, limpinho, pronto e organizado para o inverno. Depois, gosto sempre de controlar tudo o que seja pressões de pneus, tudo o que seja níveis de óleo, tudo o que seja desgastes materiais da mota, tudo o que acho que são peças que precisem de ser lubrificadas, tudo o que sejam plásticos por gelos e tudo isso é a segunda etapa que eu costumo fazer sempre antes de deixar a mota ao inverno. Terceiro passo é encher o depósito de combustível até ao cima, isso porque temos duas opções, ou enchemos até ao cima ou deixamos o mínimo possível, se deixarem o mínimo possível, o que é que pode acontecer? Pode congelar com o inverno, não é muito habitual no nosso clima, mas poderá acontecer. E então, para evitar isso, quando mais combustível eu tiver o depósito, menos provável é ele congelar. E então assim não preciso pôr ativadores, não preciso pôr químicos para estabilizar a gasolina. Se eu tiver o depósito cheio e mantiver o depósito cheio durante o inverno, a gasolina vai se mantendo boa. Os vísculos não são assim tão compridos, nós por exemplo, parado, mesmo parado a mota normalmente seria uma questão de 2 meses, 3 meses, se tanto o resto do tempo, pode estar mais fresco, mas dá para andar, e então vai-se aproveitar esses dias. O quarto passo é então isso, que é, sempre que houver um dia que der para eu andar de mota, vou pegar na mota e vou andar com ela. Sempre deixando a mota aquecer, primeiro, porque ela tem muito tempo parada e para os óleos poderem dar a volta e permitir que a mota lubrifique o motor, que a mota aqueça, para perder as umidades que está por dentro da mota, tudo isso convém fazer de vez em quando. Se eu não tiver a hipótese de andar, eu aconselho que, uma vez por semana, duas vezes por semana, liguem a mota, 15, 20 minutinhos e estejam ao pé dela, dei-lhe uma acelera dela de vez em quando, não muito forte, mas uma acelera dela de vez em quando, para o motor poder rodar com várias rotações e fazer o óleo rodar. Quinto ponto, sempre muito importante também, não esquecer de dar uma vista de olhos ao nível do óleo, que é muito importante, nunca se esquecer de fazerem isso. Três ponto, tenho uma lona de proteção, que eu costumo pôr na mota sempre que eu não andar, é uma lona de propósito para a mota, é uma lona que eu comprei, e costumo ainda uns 60€ na altura, e aquela lona é muito grande, ata por baixo da mota, passa por baixo dos pneus da frente e de trás, tem um resquilibre que se pode atar aos pneus, e faz com que a mota esteja protegida da chuva, do gelo, do frio, tudo isso, é muito importante vocês porem as motas em condições de se manterem durante o inverno, é que senão as motas estragam-se muito mais depressa, e assim vai permitir vocês usufruirem da vossa moto durante muito mais anos e sem grandes custos. Costumo também dar uma vista de olhos aos filtros de árvores, para ver se está tudo em condições, e aproveito a época de inverno normalmente para fazer tudo que seja manutenções que eu queira fazer com a mota, para ver se eu queira levar para a oficina, vou pegar na mota e vou levá-la à oficina. Para quê? Para poder usufruir o máximo possível da mota, nos tempos que haja sol, nos tempos que esteja a bom tempo, poder estar despreocupado com essas situações da mota. Outro ponto que eu costumo sempre fazer é, quando começar a época, novamente andar de mota, época primária de andar de mota, e fazer um controle ao mecânico de tudo, e ver se está tudo bem, se está tudo em ordem, e ele faça um controle dos pneus, dos travões, de tudo o que seja preciso, para eu ficar completamente sossegado, a andar de mota, no meu período principal de rolê, né? Espero bem que todas essas dicas vos tenham ajudado. Pá, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, deixem um like, subscrevam o canal, e partilhem este vídeo. Não se esqueçam também de haver os detalhes nas descrições, há lá uns links e uns códigos, para vocês poderem comprar câmeras da Insta360, e terem direitos acessórios à borda. Vão lá ver, vale a pena. Pessoal, agradeço muito a vossa companhia, espero que tenham gostado deste bocadinho comigo, até breve, tchau tchau.